Lembra quando tudo era possível em 20 metros quadrados No escuro do meu quarto você era Meu universo paralelo É que fazia sentido te ter por perto Não acredite em mim se eu disser que não te amo Só não me olha assim Preciso ir agora Não sei se quero te ver sair pela porta Medo de enlouquecer e implorar pela volta Tudo ou nada pra você pode ser, né? Sempre falhei em te entender, yeah Finalmente eu te deixei partir Finalmente eu posso ser feliz Finais, finais me tem Finais, finais me tem Finalmente eu te deixei E eu finalmente posso ser feliz Finais, finais me tem Finais, finais me tem Você sabe que talvez daqui uns anos A gente vai rir vivendo nossos sonhos Quem sabe enquanto isso a gente fica bem Mesmo sendo difícil, mesmo nós Sendo refém da nossa história Difícil admitir que agora é só memória Se o tempo passa me fala o que é que sobra Só não me olha assim Preciso ir agora Não sei se quero te ver sair pela porta Medo de enlouquecer e implorar pela volta Tudo ou nada pra você pode ser, né? Sempre falhei em te entender, yeah Finalmente eu te deixei partir Finalmente eu posso ser feliz Finais, finais me tem Finais, finais me tem Finalmente eu te deixei partir Finalmente eu posso ser feliz Finais, finais, finais me tem Finais, finais me tem Se eu voltar atrás Por favor, não me atenda Vai ser melhor Te tirar da cabeça Partir Finalmente eu posso ser feliz Finais, finais me tem Finais, finais me tem Finalmente eu te deixei partir Finalmente eu posso ser feliz Finais, finais me tem Finais, finais me tem Yeah Yeah